Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês diquinhas de Lost Ark. A dica de hoje é como fechar quatro engraves no Tier 3 sem gastar um basilhão de dinheiro, tá? Um basilhão de dinheiro. Então eu remontei minha build na noite de ontem, tá? Era uma build que eu tinha acabado de chegar no 1370. Depois do 1370 você sobe até o 1385 com relativa facilidade, você começa a fazer conteúdo hard de abismo, argos, fase 1, fase 2. A gente fez fase 2 ontem. E aí você tem que remontar os seus engraves, tá? Mexi no final da noite, tirei um pontinho aqui, é um pontinho que eu vou recolocar, depois eu vou mostrar pra vocês por quê. E eu vou fechar Grudge, Reflux, Hitmaster e Adrenaline. Eu tava usando Cursed Doll, mas o Grudge, né? O dano adicional do Grudge com a limitação de cura do Cursed Doll tava me incomodando. Apesar do dano ser muito brutal, tava me incomodando pra caramba. Hitmaster não tem downside, não tem desvantagem para a Sorceress. Então eu uso, vou fechar aqui sem problema. Então já fechei três engraves e vou fechar um quarto, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Estou trabalhando com nove, tá? Estou trabalhando com livros roxos. Então você não precisa de livro lendário pra fazer isso que eu vou mostrar pra vocês. Mais ou menos do que você vai gastar são 10 mil de gold, com os preços de hoje. Mas pode ser que você drope alguma coisa, pode ser que você consiga alguma pechincha, pode ser que você troque com amigos, né? Na minha guilda tem um monte de sostras que usa Igniter. Então eu pego as joias de Igniter, jogo pra eles, eles pegam as joias de Reflux e me jogam. E aí a gente vai trocando, a gente vai conversando e é excelente. A gente vai progredindo nesse sentido. Então é o seguinte, galera. Vamos chamar de 1, 2, 3, 4. Tem até calculadora. Tem gente que usa calculadora. Talvez o editor coloque aí pra vocês na tela. Então vamos chamar o primeiro aqui de 1, tá? O Grudge é o número 1. O Hitmaster é o número 2. O Adrenaline é o número 3. E o de classe, que é o meu Reflux, é o número 4. Esse jogo veio com uma característica diferente do russo e do coreano. Que significa que as joias estão caindo com os engraves de classe obrigatórios, fixos, já no level 3. Então a gente não vai usar aqui os engraves de classe. Eu tenho o Reflux já roxo, né? Já com 9 gemas. Já com 9 pedrinhas. E a gente não vai usar o Reflux. Não vai usar. Por quê? Porque toda joia vai ter Reflux 3. Todas elas. Reflux 3, Reflux 3, Reflux 3. Tudo vai ter Reflux 3. Então é o seguinte, como a gente está mexendo com 9, o primeiro engraving... Vamos já deixar, vamos tirar o quarto engraving do caminho, que é o Reflux, que é o de classe. Como são 5 joias, todas as 5 joias terão Reflux 3. Você já coloca o primeiro engraving no 15, né? Com 15 bolinhas. Fechou? Então o Reflux a gente não vai falar mais. Primeiro engraving. Grudge. Pega isso para fazer com o seu engraving mais caro. Tá bom? 9 pontos. Você precisa de 6 para fechar o engraving. Vem na pedra. Então a sua pedra tem que ter Grudge. No caso, a minha pedra final vai ter Grudge e Adrenaline, que é o meu terceiro engraving. Então eu vou fechar 9 e 6 na pedra. Nosso engraving número 1 está fechado. Que no caso, então, me dá Grudge e Reflux. Aí a gente vai para o Heatmaster. O Heatmaster vai ter aqui 9. E aí eu preciso de mais 6. Ou seja, 2 joias terão 3 de Heatmaster. Então você precisa de joias com status correto, Reflux e Heatmaster. Fechou? Lembrando que o Reflux é obrigatório. Que ele cai em todas as joias. Que ele é fácil de comprar na Action House. Ou seja, vem aqui no Remote Market, Action House. Vai lá em Gear. Cole, Gear não, desculpa. Vai em Acessórios. Você tem aí os presets, ó. E você vai, Reflux e Heatmaster e compra. Lembrando que os nomes dos anéis e dos brincos têm que ser diferentes. Um é Fallen Chaos. O outro é Fallen Aeon. E aí você compra. O que eu falei 10 mil? O que você acha esses anéis e brincos por mil, mil e quinhentos, dois mil gold. Tá? Dependendo da qualidade dele. Dependendo do seu engraving que você quer. Enfim. Você acha com esses preços. Beleza? Então, já reserva esse dinheiro na sua cabeça. Que você vai gastar entre mil e dois mil em uma peça com os dois engravings certinhos e com status certinho. Beleza? Com o preço de hoje. Claro. Então, pra fechar, mais um engraving. Que seria o meu terceiro engraving. Heatmaster. Que são as peças aqui de Reflux e Heatmaster. Reflux e Heatmaster. Aqui eu tenho Reflux e Heatmaster. Por quê? Esse brinco aqui tá com o Heatmaster 2. E aí, eu fico com um ponto a menos aqui. Mas hoje eu vou comprar um brinco. Com o Heatmaster 3, Reflux 3. Vou gastar aqui esses dois mil de gold. E já vou fechar três engravings. O que me deixa depois com três joias. Três peças. Correto? E no caso aqui, eu tenho um com Preemptive Strike. Que eu não quero. Aliás, o colar, ele é muito caro. Então, provavelmente, você não vai querer mexer com o colar. Mas se você conseguir um colar com adrenalina, pode ser dois pontos de adrenalina. Já ajuda. Eu tenho aqui um com Master Brawler, ou seja, um ringue e um brinco. Então, eu tenho três peças pra fechar seis pontos. E os outros seis, perdão. Seis vão vir aqui na pedra. E aí, eu tenho três peças pra fechar nove. E aí, a gente fecha quinze. Confundi, falei bobagem. Então, no primeiro engraving, que é grudge, você põe nove no equipamento. Nove nos livrinhos. E seis na pedra. No segundo engraving, Hitmaster, você coloca nove no equipamento. E seis nos acessórios. E o terceiro engraving, você põe seis na pedra. E nove nos outros acessórios. Assim, você fechou três engravings normais. Mais o seu de classe. E tá presente em todos os acessórios. No meu caso, é o reflux. Assim, você tem o melhor setup do tier três. Quatro engravings fechados. Toma cuidado pra não fechar muito engraving negativo. Principalmente se for attack power. Já que você tá gastando muito pra ter um aumento no seu ataque. Então, não fecha attack power reduction. Fecha um pouquinho de attack speed, não tem problema. Um pouquinho de move speed, não tem problema. Um pouquinho de defense, não tem problema. A gente tem carta pra aumentar nossa defesa, não é à toa. E dali, beleza? Eu tô com três. Cara, ontem eu tava com esse pontinho aqui colocado. Eu peguei um colar qualquer. Faz muita diferença. Você ter 16% a mais de dano. Antes eu tava somente com reflux e grudge. Aí eu coloquei o Hitmaster aqui. Faz muita diferença. Os seus críticos ficam gigantescos. Um quatro é um negócio de cair o queixo. Os amigos da guilda tem todos os quatro engravings já equipados. E o dano deles em boss é gigantesco. Espero que vocês tenham gostado da dica. Coloque aí dúvidas no campo de comentários. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias. Em twitch.tv barra jogue. Como um ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E o dano deles em coo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.